fachadas de casa simples e modernas de sobrado com varanda você sabia que esse tipo de construção de casa com sobrado e varanda é algo muito popular entre os brasileiros no entanto se você deseja optar por essa moradia uma das primeiras coisas que você deve fazer é verificar o orçamento para a ter uma média do custo quanto você vai ter que gastar para construir uma casa com esse padrão é claro que o orçamento para essa obra poderá variar muito uma dica procure verificar detalhes de como esses valores são calculados e assim como já foi mencionado anteriormente se chegar a uma prévia de um valor razoável para ser investido neste estilo de construção olha sonhar com a casa própria e perceber que esse sonho está tão perto de se tornar realidade é algo indescritível não é mesmo por isso se estamos determinados a lutar por um sonho é porque provavelmente ele existe para ser conquistado por nós sendo assim o importante nesse momento não é olhar para trás e nem escutar palavras de desânimo e sim acreditar e jamais desistir em transformar esse sonho em realidade afinal de contas o lar é onde nossas histórias são escritas não concorda sem mais comentários fique agora à vontade para poder estar escolhendo qual desses modelos de casa de sobrado pode servir de inspiração para o seu projeto acompanhe o 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 e é isso por hoje espero que tenha gostado se gostou se inscreva e não esqueça de deixar seu comentário abaixo sobre o que você achou desse conteúdo e caso tenha se interessado por uma dessas fachadas qual delas você gostaria de usar como inspiração em seu o projeto valeu e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí